E aqui estamos de novo Este gajo não vai ser fácil Oh com caralho Preciso de energia rapidamente Preciso de energia rapidamente Ai não acredito Opa Que merda Ai agora o loading correu bem Foda-se não consigo acertar-me Tenho que cortar aqui no braço Opa Foda-se Ah mas dificil estou filha da puta Vamos ai Coca-Cola com fartura Não quero Tenho que apanhar aqui estas merdas Opa Requires lockpick skill level 3 Não sei se é preciso apanhar mais senão Vou levar os quatro Vou levar os quatro Ah vai se bem-me a ver Ao fitê da puta Vou abrir aqui a porta Vou abrir aqui a porta E caminata com ele Ou tão Não sei se é preciso Opa Coca-Cola Turn on the power Filled a pure canister de gasolina Hmm something good in here Nope Vamos lá então, sai daí para fora, que linho? Eu não acredito Parece que entrei para a parte de trás da caminhoneta Estão a testar aqui O cara está morto não O que é este? Já foram todos ou não? Foda-se! Vem ali dois Calado para esta caralho! Fuck off! Estou foda-se! Oii! Adei-me! Não da para apoiar mais nenhum O que está aí agora? Já está cheio não é? O que é que está ali? O cabelo de vermelho para apanhar? Não estou a perceber mas! Fica! Oi, 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 oi. Amã... Amã... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que temos aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 ou salva vidas parece que sim já falo contigo deixa eu saber o que é por aqui ok